A reunião da Câmara de Ouro Preto dessa quinta-feira contou com várias reclamações dos serviços de capina do município. Confira. A 12ª reunião ordinária da Câmara de Ouro Preto começou com reclamações sobre a capina realizada no município e nos distritos. O vereador Marquinho do Esporte pediu melhorias na rua Travessa das Lages. A vereadora Regina Braga solicitou a limpeza da Praça Carlos Antônio Nolasco Bolão, no bairro Cabeças. Tiago Mapa ressaltou a importância da capina ser realizada no atro da Igreja do Alto das Dores e nos demais percursos da Semana Santa. É uma indicação pedindo à Prefeitura que tome cuidado para esse percurso onde vão passar as pessoas durante a Semana Santa. Eu estou dando exemplo lá do bairro das Dores porque está tomado pelo mato. A limpeza foi feita há um mês e meio, dois meses atrás, mas a constante chuva acabou fazendo o mato crescer mais forte ainda. E as pessoas têm reclamado, tem aparecido às vezes cobra, tudo mais. E acaba tirando o conforto das pessoas com as ruas sujas, com o largo das dores suja. Então eu pedi não só pelas dores, mas para todo o percurso que se faça um trabalho até a Semana Santa. A gente já está próximo aí, mas que traga um conforto para a população. A discussão foi longa. Os vereadores falaram também da capina química na cidade. Tem uma ordem no Codema, não tem a ata ainda, mas tem a ordem no Codema, que enquanto não tivesse o resultado do laudo da Secretaria de Obras, não poderia estar continuando, isso está sendo feito ilegalmente. Então, vereador, mas estou te falando, tem surto do Codema. Já se situando, chega. Mas a ordem do Codema ficou acordada, enquanto a Secretaria de Obras não mostrasse o laudo, apresentasse o laudo, estava interrompida a capina. Onde eles fizeram na ladeira da igreja de Santa Figena, hoje está ali, estão fazendo o que quer. Já denunciei o Ministério Público, agora não tive retorno, já mandei para a Anvisa. E até agora, agora vou ter que fazer lá no Mariano, na Polícia Meio Ambiente, fazer um B.O., porque eles não estão respeitando. O vereador Wander Albuquerque solicitou a limpeza do Córrego do Prata, em Santo Antônio do Leite, já que a Secretaria de Meio Ambiente agora tem a licença ambiental. Ele também solicitou que a Prefeitura acione a empresa que realizou as obras de recapeamento e contenção em Rodrigo Silva, já que a rodovia apresenta rachaduras. Entramos aqui hoje com a indicação, pedi que todos os vereadores, inclusive, assinassem conosco, para que a Prefeitura, hoje, o Prefeito Júlio Pimenta, acione a empresa Império, para que ela dê a garantia dessa obra. Porque nós sabemos que as obras têm garantia de cinco anos, como foi final de 2013, meados, final de 2013, então a gente está próximo desse prazo. Então, nós entramos com essa indicação aqui, assinada por todos os vereadores, para que a Prefeitura acione a empresa Império, para que venha ser responsabilizada pela obra. O vereador Marquinho do Esporte pediu informações à Prefeitura sobre a quantidade e os valores das multas aplicadas em ouro preto. É muito interessante a gente saber para onde que vai, qual média de valor que está sendo arrecadado com as multas, e aonde está sendo aplicado esse dinheiro, isso é o mais importante, porque hoje nós temos uma Guarda Municipal com pouca estrutura física, a própria mão de obra também da Guarda Municipal, que é bem reduzida, mas se não tiver o básico para trabalhar, fica difícil. O comandante da Guarda Municipal de Ouro Preto estava presente e disse que o requerimento será respondido. Existe o fundo de trânsito municipal, é uma conta própria, então esse fundo é especificamente destinado a melhorias no trânsito dentro do município. E agora, nesse ano, a gente vai começar a utilizar esse fundo para fazer realmente uma melhoria em vários pontos da cidade. O vereador Chiquinho de Assis solicitou a revitalização do chafariz do Taquarau e também uma audiência pública sobre a Serra do Veloso. No início desse ano, nós tivemos um deslizamento lá no alto da Serra do São Cristóvão, houve o rompimento de uma adutora, rompeu um bloco. Hoje nós temos 23 famílias em uma situação de risco eminente, seis famílias aproximadamente já estão fora de casa pagando aluguel. Então a gente precisa discutir esses impactos sociais, precisa discutir essa questão, mas sobretudo agir. Então a gente está conclamando para essa audiência a gente elaborar um grande plano municipal de redução de riscos. de risco eminente,